Olá pessoas, bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Vagner da Rocha e neste canal você vai encontrar vídeos de receitas do meu cotidiano de mãe, de dona de casa, da minha vida aqui nos Estados Unidos e tudo que eu faço por aqui. Não reparem no barulho, porque a gente tá aqui na cabana, estamos de férias e o pessoal tá jogando ping-pong aqui em cima, meu marido e as meninas. Mas eu queria fazer esse vídeo rapidinho pra você e nesse vídeo de hoje nós vamos falar, será que vale a pena seguir a validade de alimentos? Nós vamos conversar sobre isso hoje, a validade que vem em cada alimento. Será que deveríamos jogar fora ou podemos comer essas coisas ainda? Vou mostrar aqui pra vocês, já estou fazendo aqui uma jantinha com tudo vencido. Praticamente essa janta, tudo que eu estou usando está vencido. Por quê? Estamos aqui na cabana da minha cunhada, então às vezes eles não vêm muito aqui. Então eu achei bastante coisa assim, que parecia boa pra comer, mas a data de validade estava vencida. Olha aí o meu jantar pra você ver. Olha aqui ó, eu vou dar uma olhada nesse bacon aqui. Olha a data de vencimento. Vamos ver se ainda tá prestando, vou botar ali no micro-ondas e ver se dá pra comer ainda. Vamos ver, né? Aqui ó, tá um pouquinho congelado. Isso aqui destrói comida um pouco, mas vou dar uma olhada pra ver se dá pra gente colocar na comidinha hoje ainda. É importante olhar a cor, tá vendo? Não tá, não tá feio, não tá, tá sim, um pouquinho queimado aqui assim, mas assim, a cor tá bonita. Não tem nada que parece destruído ou parecendo feio. Então, eu vou fazer no micro-ondas, vou botar aqui ó, do jeito que tá aqui pra começar e vou fazer no micro-ondas. Olha aqui ó, tá até bonito. Então, isso é o que vai ser. Olha aqui ó, eu também vou usar esse pacote de arroz da Knorr, já prontinho. E olha aqui, deixa eu ver como eu vou mostrar aqui. Olha aqui ó, a validade desse é outubro 2021. Essa aqui foi a data de validade desse pacote. É um arroz com ervas e manteiga. Então, vou ferver ali. Essa vai ser a nossa janta hoje. Olha aqui ó, eu vou abrir. E dar uma cheirada, uma olhada aqui dentro. Tudo parece normal, então vou usar. Olha aqui ó, achei umas tortilhas que venceu em setembro de 2021. Eu acho que eu vou fazer uma pras meninas, vou fazer uma pra experimentar. Porque provavelmente a minha cunhada vai jogar fora, né? Assim que ela vier limpar essas coisas aqui. Então, tá vendo? Ainda tá aparecendo bonita aqui o pacote. Então, vou dar uma olhada, vou abrir e olhar o que tem. Olha aqui ó, peguei um assim mais no meio. Visualmente parece boazinha. Mas deixa eu dar uma cheirada, não tá com cheiro ruim. Então, eu vou fazer umas duas tortilhas pras meninas. Ah, eu não sei se elas vão comer aquele arroz que eu tô fazendo. Olha aqui ó, ela tem queijo suíço e provolone que venceu em junho desse ano. Esses aqui são mais novinhos. Então, eu vou botar suíço na tortilha de uma das minhas filhas que ela gosta. E esse mozzarela aqui vai ser novinho porque a gente trouxe agora quando a gente veio. Eu já coloquei a mesa aqui, o arroz ficou prontinho, bem pelotado. Eu fiz a tortilha pras meninas e o bacon ficou assim ó, um pouquinho mais sequinho, mas vai dar pra comer. Olha, e pra completar essa janta de coisa vencida, olha aqui, achei uma sidra, né? Sem álcool, uma sidra de maçã, vencimento, vencimento, outubro de 2021. Então, um ano hoje, né? Coloquei ela no freezer só por um pouquinho pra ver se esfria um tequinho. Nós vamos tomar essa hoje, eu e meu marido. Vou chamar aquele povo brincando lá pra poder jantar e daqui a pouquinho eu falo com vocês. Olha aqui ó, só sobrou da janta, só sobrou esse pouquinho de arroz aqui, tá vendo? Sobrou um pouco do arroz, o bacon a gente comeu todo e da sidra sobrou esse pouquinho aqui, tá vendo? Que eu vou tomar daqui a pouquinho pra terminar. Agora eu voltei, depois que a gente terminou a janta. Já botei as minas pra dormir, já tá assim de noitinha, mas eu queria terminar esse vídeo hoje ainda. Eu vou dar o veredito da janta, mais um pouquinho na frente, mas vamos conversar um pouco sobre dicas de como usar alimentos que já passaram da data de validade, né? Então, pode usar alimentos que passaram da data de validade? Claro que pode, porque aquela data de validade nos alimentos é pra quê? É só pra justificar a estadia no mercado. Essa latinha aqui não vai saber que, oh, venci hoje, eu tenho que ficar ruim hoje. Então, essa data é assim, uma área. Mas o segredo pra usar esses alimentos vencidos está no bom senso, entendeu? Você tem que ter o bom senso. Então, qual é a dica pra usar um alimento que tá vencido? Vamos lá, por exemplo, ó, eu achei isso aqui. Deixa eu te falar um negócio, tem tanta coisa vencida aqui nessa cabana, porque acho que eles não vêm aqui muitas vezes. Eles vêm, passam um tempo, e eu também acho que quando eles vêm, eles trazem, assim, a comida que querem comer naquela época. Então, eles vêm, comem aquilo. O que está aqui no freezer, na geladeira e no armalhozinho que tem ali no canto, vai ficando. Gente, olhe pra você ver. Essa lata aqui, ó, o vencimento dela tá de 2015. Essa é uma lata de sopa, tá vendo? Uma lata de sopa de bife. E eu vou usar essa lata aqui pra falar com vocês. Você vai usar o quê? Viu a validade? Já venceu? Você vai dar uma examinada na vasilha que as coisas vêm. Tá boa, não tá indentada. Se for lata, não tá indentada. Não tá enferrujada. Igual, por exemplo, essa lata aqui tá suja. Mas, além de estar suja, eu vou te mostrar aqui, ó. Dá pra você ver? Pera aí. A luz aqui não é muito boa, porque já tá de noite. Mas tá vendo? Deixa eu virar pra cima aqui. Tá vendo aqui assim, ó? Eu não tô olhando pra você, porque eu tô tentando ver a lata aqui. Olhe pra... Como... Aqui. Olhe pra você ver. Esse lado aqui, lá da lata, ó, tá começando a mostrar um pouco de ferrugem. Então, isso aqui seria uma coisa que eu não tentaria comer. Se você pegar a lata, a lata tá boazinha. Mesmo que tenha bastante tempo. A lata tá boazinha. Não tem nenhum sinal de ferrugem. Não tem nenhum sinal, assim, de danificação. Não tem nenhum sinal de amassado na lata, porque amassamento danifica a lata, sabe? Então, se não tem um sinal de nada, você vai abrir e usa o seu cheiro. Não tem cheiro diferente? Não tá cheirando diferente? Põe uma vasilha, dá uma testada. Não tá com gosto diferente? Então, aí eu falaria. Então, esquenta e dá uma olhada. Se dá pra comer, tudo bem. Tá tudo bem. Mas se tiver qualquer, assim, sentido que não vai dar certo pra comer, joga fora. Não vale a pena. Tô com um monte de coisa aqui em cima. Deixa eu mostrar pra vocês aqui só um pouquinho, tá vendo? Tem um monte de coisa aqui em cima do balcão. Mas eu tô usando o balcão pra ficar assim melhor por causa da luz, tá? Pra esse vídeo não ficar todo cagado. Ops, não pode falar isso, né? Mas tudo bem. Então, pra não ficar todo ruim, vambora aqui. Deixa eu mostrar. Por exemplo, igual essa lata aqui, ó. Venceu 2015. Não tentaria comer essa sopa. Mas essa lata aqui, olha pra você ver. Isso aqui é um crema. É um pó que você põe, assim, no café, na cevada, em coisa de beber. Pra poder fazer, assim, no lugar de leite. É um substituto de creme e de leite. Como se fosse um creme em pó, tá vendo? É uma coisa em pó. Deixa eu tirar aqui, tá vendo? É um pó. Não dá nem pra virar muito a lata, mas tá vendo? É um pó parecendo um leite em pó. Mas aqui é chamado creamer. É pra poder botar creme em coisas. Então, o que aconteceu é o seguinte. Essa lata aqui também, ó. Venceu, tá vencida desde 2015. Não sei se dá pra ver. Não dá muito pra ver. Mas essa lata tá vencida desde 2015. Então, antes de saber que ela tava vencida de 2015, eu peguei. Não tinha cheiro nenhum. E como a gente não trouxe muito leite pra cabana. E a gente agora ficou ficando mais dias do que a gente deveria. Gente, vídeo semana que vem. Vai sair de toda a nossa estadia aqui na cabana. Muita neve. Ficamos presos um pouquinho. Você vai saber dessa história toda. Assiste os próximos vídeos. Mesmo se você só gosta de vídeo de estoque, essas coisas assim. Ainda assiste esses vlogzinhos. São muito divertidos. Mas vamos lá. A gente acabou trazendo pouco leite. Então, eu achei essa lata aqui. Então, a gente tem usado isso aqui no lugar de leite. Que a gente faz chocolate com água e adiciona esse pó pra ajudar. Mas olha pra você ver. Essa lata venceu desde 2015. 2015. A gente está em 2022. São sete anos. Gente, são sete anos. Ô, meu pai. Estamos bebendo. Estamos bem. Ninguém deu dor de barriga ainda. Ninguém foi no banheiro mais. Mas eu bebi, meu marido bebeu, as crianças bebeu. Então, estamos bem. E pra você ver. O meu marido, ele abriu essa caixa aqui hoje. Essa caixa venceu em novembro de 21. Essas são as barrinhas, sabe? As barrinhas que tem aqui. O meu marido nem olhou validade. Ele abriu a caixa, pegou a barrinha, comeu. E ficou ótimo. Não reclamou de gosto. Não reclamou de nada. Sabe? Então, assim. Tem muita coisa aqui. Olha pra você ver. Chips. Esses chips também, um ano de vencido. Então, a gente tem passado esses dias aqui na cabana. E eu tenho comido um bocado das coisas que ela tem aqui. Porque ainda estão bons. Apesar de vencido. Esse aqui é o meu favorito. Tá vendo? Isso aqui, ó. Eu até vou levar comigo. Venceu o ano passado. 2021. Então, tem mais de um ano de vencida. Isso aqui é uma castanha. Uma academia. Assim, com... Com o quê? Com cebola e alho. Uma coisinha, assim, salgada. Fazendo bastante crante. Uma delícia. Uma delícia. Isso aqui eu vou até levar comigo. Quando eu descer, uma castanha do Havaí. Super carinha. Mas, olha. Esse pedacinho aqui, ó. Tá sobrando aqui desde 2021. Então, isso aqui eu vou levar pra comer. E tem muitas outras coisas aqui também. Que a gente tem comido alguns. Alguns. Eu olhei, mas acho que não comeria. Então, o segredo é o quê? Você vai identificar por lado de fora, por lado de fora, o recipiente. Tem algum problema com o recipiente? Não. Se não tiver, você continua dando uma olhada. Vai ver se tá bom pra comer. Tem problema com o recipiente? Tá amassado? Tá feio? Tá enferrujado? Nem experimente. Então, esse é o segredo de data de validade. É você seguir, assim, o seu nariz, né? Seguir o seu nariz e o bom senso. Se você achar que presta, come. Se não, não vale a pena o sofrimento. Vai que você fica doente. Vai que a sua família fica doente. Mas validade não é realmente aquela coisa assim, ó. Bum, bum, bum. Penseu a validade? Joga fora. Não. Tem muito tempo ainda que você pode comer comida, mesmo depois da validade. E deixa eu falar aqui. O meu cobaia é o meu marido. Se ele sonhar isso. Eu nunca falo com ele as coisas. Eu espero pra ver se ele come e ele fala. Porque ele tem um paladar, assim, bem sensível, sabe? Então, eu faço e deixo ele comer pra ver o que ele fala. Aí, eu sei se a comida tava assim. O que passou e o que não passou. Então, vamos lá do resultado da janta hoje. O arroz tava maravilhoso. Aquele pacotinho que eu fiz tava vencido há um ano. Nós fizemos, comemos bem. Eu comi, o marido comeu e ninguém reclamou. Eu também fiz aquela tortilha pras meninas. Comeram muito bem. Ninguém reclamou. Ninguém falou que tava com gosto ruim. As tortilhas também estavam almecidas há um ano. Um ano, gente. Mas também, como falei. Na geladeira, lacradinho. O pacote não tava aberto. Eu abri. Então, assim, o pacote não tá aberto também ajuda. Então, as meninas não reclamaram de nada. Comeram. Estão bem, tá? Elas estão bem. Eu chequei. Eu comi uma antes. Pra ter certeza que não tinha gosto nenhum ruim. Antes de eu dar pras minhas filhas. Mas tava tudo bem. Elas não reclamaram. O bacon. Eu tenho que falar que o bacon tava assim. O bacon não tava com gosto, assim, de bacon forte. Sabe? Tava, assim, bem leve. Mas a questão do bacon também é porque tava no freezer. E ele tava, assim, um pouco já com gelo. Como você viu. Aquilo danifica um pouco. Tava ruim? Não. Era o melhor bacon que eu comi? Também não. Então, assim, não tava a oitava maravilha, mas também não tava ruim. Mas como você viu, a gente comeu tudo, né? E aquela bebida que a gente bebeu também, ela estava vencida há um ano. É, há um ano. Aquela foi a única coisa que o meu marido falou. Tava com um gostinho diferente. A bebida eu avisei pra ele que estava passada da validade. Então, ele falou. Talvez não sei porque se eu falei. Mas eu também senti, assim, um gostinho, assim, um pouco diferente no suco de maçã. Que é praticamente isso, né? Um suco de maçã com bubbles. Então, aquele eu senti algum gostinho, assim, um pouco. Então, o que eu posso falar pra você é o seguinte. O ideal é você não deixar perder. Porque dá pra comer? Dá pra comer. Mas não é a melhor qualidade que você vai achar como logo no início, quando tá novinho. Mas dá pra comer, não vai jogar fora. Então, o ideal é continuar fazendo o estoque rotativo. Prestar atenção no que você tem. Prestar atenção no que você comprou. Nas datas de validade. Mantenha as datas de validade sempre grandes, escrita no produto. Pra você nunca perder nenhum. Então, o veredito é. Dá pra comer comida vencida? Claro que dá pra comer comida vencida. Fiz um jantar inteiro, nós comemos e não reclamamos. Mas, se puder, coma comida fresca. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de dar um like. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça também de assistir vídeos por aqui pra ajudar o canal. E vote sempre. Bye!